Nesta quarta-feira em Três Lagoas o clima se mantém parecido com os dias anteriores. Manhã gelada mínima de 15 graus e a máxima ali por volta das 14 horas será de 30 graus aqui em Três Lagoas. E depois as temperaturas voltam a cair novamente, mais ou menos perto das 3 horas da tarde já começa a diminuir a temperatura de novo. Um pulinho lá fora para saber como está o dia aqui em Três Lagoas, olha só essas imagens maravilhosas, céu aberto né gente, olha aí, solzão estralando. Hoje o dia está mais quente, máxima de 30 graus aqui na nossa cidade, então prepara a água, se hidrata porque o tempo está seco, está gelado de manhã, mas faz um calor aí na parte da tarde né. Então vamos nos cuidar e gente, olha só, mudanças de plano quanto a chuva no final de semana viu, tinha previsão para sábado e domingo cair uma aguinha aqui, porém foi prorrogado para a próxima terça-feira com probabilidade de 80% de chances de chover. Enquanto o final de semana ficará apenas nublado, então vamos saber aí a previsão amanhã, porque quinta-feira o clima não muda muito não viu gente. Vamos conferir então as temperaturas para Três Lagoas e região. Três Lagoas então a mínima é de 17 graus e a máxima de 30, Brasilândia mínima de 16, máxima de 30 também, água clara igualzinho Brasilândia. Mínima de 16, máxima de 30 graus, essas cidades ensolaradas, ensolaradas. Vamos para a parecida do tabuado, saber como que fica por lá. 17 de mínima e 30 graus de máxima, Paranaíba mínima de 16 e a máxima de 30 e Inocência mínima de 17 e máxima de 29 graus. Pois é, está tudo adequado né, o clima, a temperatura aqui em Três Lagoas e também nas nossas cidades vizinhas. Saio com você!